Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, com o Matrins, do canal Instagram. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Twitter aí, né, das regerências do bilionário Elon Musk, né, briga com o Supremo Tribunal Federal, embora o nosso foco seja as implicações internacionais com relação à agitação interna do Brasil, nossa preocupação é sempre segurança e defesa. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, queria dizer para quem está chegando agora que eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da Reserva da Marinha. Esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militares estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê o seu link, compartilhe, comente, se você puder dar aí um super sticker ou super chat, você está colaborando aí para o crescimento do canal, porque você nos favorece junto ao algoritmo. Dito isso, primeiro eu quero mostrar quem é o bilionário Elon Musk, a gente vai falar um pouquinho do Twitter e depois eu quero apresentar um personagem pouco conhecido, já esquecido da maior parte dos brasileiros, mas que pode ter uma importância muito grande a partir de novembro de 2024. Vamos ao vídeo. Bom, esse aí então é o Elon Musk, o dono do Twitter, ele nasceu na África do Sul em 1971, mais para frente ele ganhou a cidadania americana, ele tem diversos projetos, todos os projetos do Musk, é engraçado, são midiáticos. Então é que nem aquele Bill Gates, faz assim uma coisa, anuncia para todo mundo, ele tem uma empresa, a SpaceX aí, que é ligada à construção de foguetes, etc. Mas é complicado porque fica meio difícil explicar como essa fortuna começa, sempre uma história muito nebulosa, tem sempre uma garagem, um garoto prodígio aí, enfim, são histórias que se repetem, né? Às vezes a gente, eu falo sempre, a gente fica com impressão, depois que prenderam aquele cara lá das criptomoedas, né? Aquele rapaz esquisitão, você chega à conclusão que parece que para ser bilionário o cara tem que ser nerd, tem que ser meio esquisito. A gente fica com essa impressão, né? Porque todos eles são um pouco esquisitos, o Bill Gates, etc. E você às vezes confia que esses caras são laranjas, são testas de ferro e por trás deles existem alguns grupos aí financeiros grandes com outros interesses. Colocam esses caras porque ele é um chamariz, ele é uma carranca de navio e depois o pessoal usa aí aquele do Facebook também, né? Então, o Mark Zuckerberg, então eu coloco as coisas dessa forma, é assim, a gente desconfia bastante desses bilionários, né? Da história deles e das intenções dessas... Bom, dito isso, vamos entrar agora no caso brasileiro. Começou por esses dias, um bate-boca aí no Twitter, né? Como sempre, entre o Elon Musk, né? Ele criticando a postura do ministro Alexandre Moraes com relação à proibição do Twitter de diversas pessoas aqui no Brasil, pessoas que faziam uma oposição ao Supremo Tribunal Federal. E o Musk disse que vai desrespeitar a legislação brasileira e ele vai continuar, né? Vai liberar esse pessoal para apostar no Twitter e não se importa com as consequências. Bom, consequência vai acabar sendo o fechamento do Twitter aqui no Brasil. Mas nós temos que olhar que o Twitter, ele já sofre uma certa censura em diversos países. Vamos ver quais são. Vocês têm censura do Twitter, né? A França tem diversas restrições. A Índia tem aí a sua lida com o Twitter. Israel, que todo mundo fala que é super democracia do Oriente Médio. O Paquistão também, a Rússia, tá? A Coreia do Sul, a Tanzânia, a Turquia e a Venezuela, tá? Tem aí outros países que são, que são, assim, que têm umas restrições menores. E tem esse aqui que bloqueiam efetivamente, que é o caso da China, o Irã, Mianmar, Coreia do Norte, Rússia, Turquia e Menistão. E, antigamente, Egito, Nigéria, Turquia e Uzbequistão. O Mianmar é um caso bastante interessante. Eu vou dizer pra vocês o porquê disso tudo. O fato é que o Mianmar, alguns anos atrás, houve um princípio de revolução colorida apoiado nas redes sociais. E o governo de lá, ele retirou o Facebook, uma série de coisas. O que acontece? O Facebook facilitou a venha de celulares no país, né? O país era governado por uma, tinha uma junta militar muito forte. Era governado pelo, tinha um governo eleito. Mas o Facebook começou a fazer uma agitação que levaria o país a uma revolução colorida. O governo, não tem dúvida. O governo militar deu um golpe, derrubou a presidente. E sumiu com o Facebook de lá. Então, é muito complicado pela força política que esses, essas entidades têm, né? Mas, dito isso, a gente já chegou no seguinte ponto. Você tem o Supremo Tribunal Federal, com força da decisão judicial. Ele bloqueou certos perfis no Twitter. Um bilionário fora do Brasil, de dupla nacionalidade, dizendo que não vai cumprir essa legislação, tá? E as agências aí de telefonia já preparadas aí pra receber a ordem do Supremo pra cancelar o acesso do Twitter, que isso pode efetivamente acontecer. Bom, a situação estaria nesse ponto e já seria bastante complicado se não fosse a entrada de um personagem interessantíssimo. Vamos ver quem é. Acontece que essa semana, o general Mike Flynn, que vocês veem aqui no Twitter dele, né? Ele fez a seguinte postagem, né? Foi hoje, dia 7 de abril, às 11h22 da manhã. Dados os recentes eventos do Brasil, vamos perguntar, vamos ver como é que nós podemos ajudar o Twitter, né? Olha a declaração do general Mike Flynn. Dados os recentes eventos do Brasil, queremos saber como podemos ajudar o Twitter. Só que a gente precisa saber, pessoal, quem é o general Mike Flynn. Vamos dar uma olhadinha? Então tá aí o general Michael Flynn. Ele nasceu em 1958, né? Ele é o general da reserva do Exército dos Estados Unidos e ele serviu como conselheiro de segurança nacional do presidente Trump por 22 dias. Depois, ele acabou renunciando, tá? Só que o que acontece é o seguinte, vamos lá, vamos olhar aqui a trajetória dele aí na renúncia. Ele foi acusado no dia 13 de fevereiro, né? Apenas três semanas depois de tomar posse de informações, vieram informações à tona que ele teria enganado o vice-presidente Mike Pence e outros a respeito da natureza e conteúdo de suas comunicações com Sergey Kislyak, embaixador russo nos Estados Unidos. Bom, aí ele renunciou, tá? Sofreu um processo, depois o Trump perdoou ele. Ele se junta depois ao grupo conspiracionista Key Anon, tá? Que apoiava o Trump. E quando teve o problema, o problema aí das eleições dos Estados Unidos, que ficou aquela contestação, tá? O Flynn chegou a sugerir que o Trump poderia suspender a Constituição ao declarar lei marcial, silenciando a imprensa, estabelecendo novas eleições sob direção dos militares. Então, o que ele indicou, né? Efetivamente, foi um golpe, golpe de Estado. E a gente começa a se perguntar, né? Um general desse, com todo esse perfil aí bem sombrio, né? Fez coisas aí, a revelia, ou se diz a revelia do presidente. Aí depois se junta ao Key Anon. E mais tarde sugere o presidente de um golpe de Estado. Quando um general como esse, ele apoia a atitude do Elon Musk no Brasil, a gente precisa se perguntar sempre o cuibono, né? Quem se beneficia com isso? Porque o problema, eu acho que a liberdade, ela tem que ser preservada. Todos os brasileiros, né? A liberdade de expressão. Só que o problema é que uma entidade que tem sede no exterior, ela não pode ser mais forte que o maior órgão da justiça do Brasil, que é o Tribunal Federal. Ela não pode. Que é um órgão que efetivamente goste, se ou não se goste dele, é um órgão que interpreta a Constituição no Brasil. Nós precisamos lembrar outra coisa também, né? As últimas revoluções coloridas que nós vimos, na Ucrânia em 2014, 2003 para 2014, essa de Mianmar e uma série de outras aí, na Tunísia, na Síria, etc., no Egito, todos eles, todas elas foram com base nas redes sociais. As redes sociais criaram aí esse ambiente de oposição ao governo do momento. Em seguida veio a derrubada, elas inflaram a violência e veio a derrubada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. É uma questão que tem que ser analisada assim, sem paixão, com muita frieza, tá? E deve preservar a vontade, a soberania e as leis brasileiras. Agora, eu quero deixar uma pergunta aqui para todos os nossos inscritos. Será que nos Estados Unidos, Elon Musk desafiaria a Suprema Corte Americana, como ele está fazendo com o Supremo Tribunal Federal do Brasil? E aí 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 E aí